Câmara de Vereadores em Presidente Prudente criou uma comissão para investigar possíveis irregularidades na merenda servida nas escolas municipais. A decisão foi baseada em uma denúncia do Conselho Municipal de Educação. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes para a gente. Quais situações serão investigadas, Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. A Câmara informou que serão investigadas as denúncias feitas pelo Conselho Municipal de Educação e constam de irregularidades nessa denúncia, a falta de gêneros alimentícios para a merenda escolar e também produtos de higiene pessoal nas escolas, entre outros materiais que entraram nessas irregularidades apontadas na denúncia. A Câmara Municipal, na verdade, era uma ata de uma reunião que foi realizada em março deste ano, onde foi feita essa denúncia pelo Conselho e agora, na sessão ordinária de ontem, a Câmara acabou aprovando por unanimidade a formação desse Conselho, formando a Comissão Especial para investigar essas denúncias. Nessas denúncias foram apontadas falta de vários gêneros alimentícios, inclusive foi até emitido um ofício com o que estaria faltando nessas escolas, nas supostas irregularidades. Agora, a Câmara Municipal, a partir do momento que formou essa Comissão Especial para Investigar, tem 120 dias para concluir os trabalhos. A gente entrou também em contato com a Prefeitura para saber dessas denúncias e também dessa situação. A Prefeitura emitiu nota, inclusive a nota chegou aqui, eu vou ler essa nota, disse o seguinte, que a Secretaria de Educação recebe com absoluta tranquilidade a decisão da Câmara, pois será mais uma oportunidade para mostrar aos vereadores e toda a sociedade a qualidade da alimentação oferecida na rede municipal. E quanto às alegações do referido Conselho, a CEDUC informa que não há falta de nenhum mantimento constante da alimentação dos alunos. Então a gente tem que aguardar pelo menos esse prazo de 120 dias para a conclusão desses trabalhos, para a apuração dessas denúncias. Casa Grande. É um assunto delicado que merece mesmo a apuração. Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente.